Salve, salve, galerinha! E aí, beleza? Estão prontos para mais um dia de aula, pessoal? Então, vamos lá! Hoje nós iremos trabalhar orações reduzidas. As orações reduzidas, elas são introduzidas por formas verbais. Essas formas verbais são os verbos do infinitivo, gerúndio e participio. Vamos analisar um pouco melhor cada um deles. Infinitivo são aqueles verbos que são terminados em primeira conjugação, a R. Segunda conjugação, é R. Terceira conjugação, é R. Exemplos. Andar, falar, primeira conjugação. Segunda conjugação, correr, comer. Terceira conjugação, ir, dormir, partir. Observe que todos eles são terminados em R. Vamos analisar aqui o nosso exemplo. É provável ele atrasar. É provável ele atrasar. Observe que aqui o verbo está sendo terminado em a R. Ou seja, ele está em primeira conjugação. Vamos analisar aqui o gerúndio. Lembre que o gerúndio, ele é sempre quando nós colocamos o verbo, é indicando que alguém está fazendo alguma coisa. Então, eu estou andando, eu estou pulando, eu estou correndo, eu estou comendo, etc. Analisando a frase. Mesmo atrasando o treino, ele disse que viria. Analise. Mesmo atrasando o treino, ele disse que viria. Agora, observe que o verbo aqui é atrasando. Observe que ele é terminado em ando. E por último, nós temos aí o particípio. Nós podemos reconhecê-lo porque ele indica um adjetivo. Ele indica um adjetivo do sujeito. Observe o exemplo. Mesmo atrasado, ele disse que viria ao treino. Mesmo atrasado, ele disse que viria ao treino. Onde é que está aqui o verbo? Mesmo atrasado, ele disse que viria ao treino. Atrasado. Observe que aqui nós temos os verbos regulares. A maioria dos verbos regulares, eles são terminados em D.O. Nós temos algumas listas de verbos irregulares que eles fogem dessa regra. As orações reduzidas, elas são opostas das desenvolvidas. E como reconhecer uma da outra? As reduzidas, elas não possuem conjunções. Então, para a gente tentar identificar um pouco melhor uma da outra, a gente primeiro pode substituir a sua forma nominal do verbo por indicativo ou subjetivo. Vamos analisar aqui essa oração. Então, seria interessante a gente acrescentar no início da oração, antes do verbo, o subjetivo. Que subjetivo a gente poderia acrescentar aqui? Ao terminar, nós podemos colocar Quando terminar a prova, todo candidato deve aguardar. Observe que nós temos aqui uma oração desenvolvida. Uma oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida, definitivo. Por quê? Porque eu utilizei, antes do verbo, um adverbo de tempo. Segundo ponto para a gente identificar na oração reduzida, a forma de nominais. Nós temos que acrescentar, no início da oração, uma conjunção, um conectivo, aliás, que pode ser uma conjunção ou um pronome. Ok? Então, vamos analisar aqui. Ouvimos uma criança chorando na praça. Observamos aqui o verbo num gerúndio, duas orações. Ouvimos uma criança fazer o quê? Chorando na praça. Para identificarmos melhor isso aqui, e nós temos que transformá-la numa oração desenvolvida, teríamos que colocar um conectivo entre essas duas orações, que poderia ser uma conjunção ou um pronome. Então, vamos analisar aqui. Qual seria o mais indicado? Um pronome? Não. Uma conjunção. Vamos analisar. Ouvimos uma criança que chorava na praça. Oração desenvolvida. Oração subordinada, adjetiva, restritiva, reduzida do gerúndio. Por quê? Observe que eu estou me referindo a quê? A criança. Era simplesmente uma ação? Não. Ela chorava. Então, dessa forma, nós temos aqui uma oração reduzida, na sua forma nominal, no gerúndio. O infinitivo, eles também podem aparecer na sua forma reduzida. O infinitivo pessoal é quando vem o sujeito, a pessoa na oração, variando de acordo com o gênero e com o grau. Eles podem aparecer, primeiro, quando o verbo se refere a uma pessoa que está dentro da oração. Analise um exemplo. Se você não receber o convite, é melhor não ir à festa. Se você não receber o convite, é melhor não ir à festa. Onde é que está o verbo dessa oração? O verbo dessa oração seria receber. Observe que o verbo aqui, ele está se referindo a você, estando o sujeito na oração. Na segunda forma, ele se refere, o verbo se refere a alguém que não está na oração. Eu sei a quem estou me referindo através de sua conjugação. Então, talvez seja melhor redigirmos o artigo. E aí, onde é que está o verbo? Redigirmos. Observe que aqui, eu não estou colocando quem é que vai redigir na oração. Mas eu sei que quem vai redigir somos nós, através da forma que conjugamos esse verbo. Podemos também colocá-lo de uma forma indeterminada. Ou seja, você não sabe na oração quem é que praticou-la. Qual é o verbo? Dizer. Peraí, mas quem disse que era uma boa pessoa? Não sei. É indeterminado. E pode ser utilizado simplesmente para enfatizar a oração. Enfatizar o verbo da oração. Assim era a vida de ambos. Ajudarem as pessoas a disponibilizarem seu tempo a cuidarem dos outros. Observe. Observe. Assim era a vida de ambos. Ajudarem as pessoas a disponibilizarem seu tempo a cuidarem dos outros. Onde é que está o verbo? Ó. Estou enfatizando. Ajudar as pessoas a disponibilizarem o seu tempo. Dessa forma, nós temos aí verbos no infinitivo pessoal. O sujeito está sempre presente nas orações. De uma forma ou de outra. Ou aparecendo na oração. Ou sabendo do que ele está na oração, mas não aparecendo diretamente na oração. De uma forma indireta ou simplesmente para enfatizar o verbo. E temos o infinitivo e pessoal. Quando o sujeito não aparece de jeito nenhum na oração. Nem mesmo através do verbo, nós podemos identificar o sujeito. Não tem sujeito. Simplesmente isso. Ele pode aparecer de quatro formas diferentes, esses infinitivos e pessoais. Vamos conhecer quais são eles. Primeiro, como eu falei anteriormente, quando não citei o verbo, é essencial caminhar. Observe aqui que o verbo caminhar, ele não está indicando que é preciso caminhar. Ele não se refere a ninguém da oração. Simplesmente ele fala que é essencial caminhar. O substantivo aqui é o próprio verbo. É caminhar. Ok? Nós temos o ponto dois. Quando o verbo vem depois da preposição de. Nesse caso, observe. Não existe receita mais fácil de fazer. Observe que fazer veio depois da preposição de. E também não tem sujeito, né? E a terceira situação. Quando nós temos uma locução adverbial. Ou seja, uma oração com dois verbos. Eles devem regressar. Observe que aqui eu tenho o verbo viver e o verbo regressar. Então, eu tenho uma locução verbal. E por último, nós temos aqui uma ordem. Marchar. Então, se eu tenho uma ordem, eu tenho um infinitivo impessoal. Ok, galerinha? Então, estamos agora terminando a aula. Façam as atividades. Treinem. E vamos até a próxima. Tchau, tchau.